11 horas e 53 minutos, a gente abre o ES1 dessa sexta-feira falando de uma cena de violência que aconteceu em Cariacica. Imagina você no seu momento de folga, num bar lá com seus amigos, né, aproveitando ali o happy hour, de repente aparecem homens encapuzados atirando dentro do bar. Isso aconteceu ontem no bairro Alto Laje. Os assassinos estavam atrás de Paulo César Rosa, de 30 anos, esse que você vê na foto. Ele não conseguiu escapar, morreu na hora e o André Falcão está com esse caso hoje, vai conversar com a gente ao vivo. Ele apurou essas informações, esteve no bairro, conversou com as pessoas de lá e agora conversa com a gente. 11 horas e 53 minutos. Bom dia, Falcão. Oi, Rafa. Bom dia para você e para todos os ligados aqui na TV Gazeta. Foi, de fato, um desespero para quem estava nesse bar ontem à noite, por volta de 8 horas, ali no bairro Alto Laje, em Cariacica. Os criminosos chegaram de moto, eram dois, os dois estavam com toucas ninja, todo mundo ficou muito assustado, eles entraram no bar, balearam o João Paulo, que estava dentro do bar, tinha acabado de chegar, até chegaram a dizer para a gente que os criminosos já estavam seguindo o João Paulo. O João Paulo, que é suspeito de ser um dos gerentes do tráfico, ali da região de Alto Laje, e que, inclusive, em 2012, ele participou de um racha que terminou em acidente e com a morte de um casal na rodovia Carlos Lindenberg. O João Paulo chegou a ser considerado, na época, lá em 2012, foragido da justiça. Veja aí na reportagem que eu fiz com o Ronaldo Rodrigues. O crime aconteceu nesse bar do bairro Alto Laje, em Cariacica, por volta das 8 horas da noite. Moradores registraram os tiros. Os tiros mataram João Paulo César Rosa, de 30 anos, suspeito de ser um dos gerentes do tráfico da região. Testemunhas contaram para a polícia que os assassinos chegaram de moto e de touca ninja. Cerca de 10 pessoas estavam aqui no bar e todas foram ameaçadas pelos criminosos. O João Paulo estava lá dentro. Tinha acabado de chegar, coisa de cinco minutos, e tinha pedido uma cerveja quando foi baleado. Ele ainda, mesmo ferido, tentou fugir, mas caiu aqui na rua, na frente do bar. João Paulo ainda foi socorrido e levado por um morador para o PA de Alto Laje, mas não resistiu aos ferimentos. No bairro, ninguém grava entrevista. Os tiros de ontem silenciaram a comunidade hoje. Em outubro de 2012, João Paulo se envolveu num acidente que matou um casal de motociclistas. Segundo a investigação, ele e mais dois amigos saíram de um baile funk e estavam fazendo um racha na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, quando atropelaram e mataram Maiko Amaral, de 25 anos, e Camila Neto, de 18 anos. João Paulo chegou a ser considerado foragido na época do acidente. Em nota, a Polícia Civil explicou que esse caso já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Quem tiver qualquer informação sobre esses dois homens que mataram o João Paulo ontem à noite, por volta de 8 horas, no bairro Alto Laje, pode ligar para o telefone 181. O disco denúncia. O anonimato é garantido. Rafa Marquezine, é com você. É, lembrando que esse rapaz aí que morreu ontem tem passagem, tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e também por homicídio. Falcão, fazer o seguinte, daqui a pouco eu te chamo de novo porque eu sei que você tem outro assunto a tratar, esse supermercado que está aí atrás de você foi assaltado hoje cedo, uma ação bastante violenta. Daqui a pouco a gente vai contar essa história, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo.